Em 20 de janeiro, na parte da manhã, o comandante de operações navais, almirante de esquadra Marco Sampaio e comitiva, estiveram presentes no escritório de apoio administrativo do programa Fragatas Classe Tamandaré, em Itajaí. Na ocasião, o comandante de operações navais assistiu a uma breve explanação proferida pelo diretor executivo do consórcio Águas Azuis, onde foram apresentado o estágio atual de desenvolvimento do estaleiro para a construção das fragatas Classe Tamandaré. A comitiva também foi apresentada à equipe de fiscalização da Ingepron, baseada no escritório da empresa dentro do estaleiro, onde percorreu as instalações verificando o andamento das atividades que precedem a construção da primeira fragata, prevista para iniciar em setembro deste ano. As fragatas da Classe Tamandaré, inicialmente vai ser composta por quatro navios, construídos no estaleiro Brasil Sul, na cidade de Itajaí, baseados em um projeto alemão meco. Obrigado. 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 Obrigado.